Se por acaso falaram pra você algum montador, profissional, qualquer pessoa, que draw o steel frame é a mesma coisa, hum, meu amigo, não se iluda que isso é lorota. LOROTA! Eu vou te explicar agora por que certinho esse povo tá se confundindo e falando abobrinha pra você. Não vai ser como uma pessoa muito esperta do que eu sei que você é. Você não vai se confundir e nem vai deixar os outros te trollarem nisso, né? Trollei! E ainda vai falar com propriedade o porquê que drywall e steel frame não são a mesma coisa. Se você não me conhece, sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado da construção seco, drywall, steel frame, pá, modulares, tudo que você possa imaginar, meu amigo, é como a construção seco me chama que eu tô sabendo. Hum, modulação, adoro modulares, adoro. Tô, então, nesse mercado já há quase 15 anos. Uau! Que horrorizada, gente. 10 anos de formada. Olha só com essa carinha de anos. Pois é. E há quase 15 anos só trabalhando com isso. Vai vendo. E essa daqui é a central steel frame. Especial da Dama do Gesso pra quebrar mitos, quebrar barreiras, falar assuntos técnicos, falar sobre perfis, sobre ações, sobre carregamento, tudo que você precisa saber sobre o sistema pra ter muito embasamento. Então, bem-vindo a central steel frame. E vou começar a ser a central com essa grande diferenciação, gente, porque eu posso falar, eu tô cansada. Ainda mais porque, não sei se é o seu caso ou se é você, tá? Mas eu vou falar. Muito montador de drywall, jesseiro, sai falando por aí, que se faz Gesso, que faz drywall, faz steel frame. Só que não é bem assim. E vou te explicar através de três pontos simples o porquê que não é a mesma coisa. Primeiro ponto que você precisa entender. As pessoas se confundem muito porque no drywall, a gente trabalha com perfis de aço espaçados a cada 60, 40. E no steel frame, a gente também trabalha com perfis de aço a cada 60, a cada 40. Helena, mas a paginação é a mesma. Né? A paginação é a mesma. Por quê? Por causa das placas de fechamento. Mas mesmo assim, não são iguais. Ah, Helena, mas o drywall é perfil de aço, né? É. E o steel frame é perfil de aço também, não é? É. Só que o aço do drywall é diferente do aço do steel frame. E o que você precisa saber? Gente, existe mais de 3.500 tipos de aço no mercado. Então, aço não é aço. E automaticamente, o aço do steel frame não é o mesmo aço do drywall. Tá ligado? Outra coisa que as pessoas confundem também, né? Que é outro ponto simples que eu vou estar te falando. No drywall, a gente usa perfil de 48, de 70 e de 90. Quando a gente fala do steel frame, a gente usa 90, 140, 200 e 250. Ai, meu Deus. Então o drywall tem 90 e o steel frame também tem 90? Aham. Mais um motivo, porque o povo confunde. Só que a gente tem um laço diferente. E a concepção, a utilização dos perfis também são diferentes. Então, o que que acontece? O drywall, a gente bota só perfilzinho cada 60, cada 40. Tem algumas soluções nessas cadelas pontas desses fabricantes. Você consegue fazer grandes alturas, bons e etc. Só que o perfil de drywall não precisa ser de steel frame. Mas no steel frame não é bem assim. Os desenhos são diferentes das paredes. A gente tem travamento horizontal. A gente tem contraventamento embutido na parede. A gente tem que vai de vergas. A gente tem contraverde. A gente tem várias soluções que mudam. Então, o segundo ponto é exatamente isso. Tudo muda do drywall para o steel frame. Por quê? O drywall é um sistema de vedação. Ele serve na divisão de ambiente. Para a parede, para teto, para nicho, para sanca. Quer dizer que eu não posso pendurar nada no drywall? Não, você pode pendurar armário, pode pendurar espelho, pode pendurar bancada. O drywall aguenta, tá certo? O que que ele não aguenta? Carga de vento, pressão de vento como na fachada. Pressão de compressão, você não pode botar uma parede de drywall e montar um telhado em cima dessa parede. Pressão de laje, você não pode botar nada disso no drywall. Enquanto no steel frame, o steel frame é sim um sistema estrutural. Ele não é um sistema de vedação. E o que que quer dizer sistema estrutural? Ele foi feito para suportar carregamentos, ações, solicitações. Então, por exemplo, numa construção de steel frame, a gente não tem pilar e viga igual a uma construção tradicional. A gente tem as paredes estruturais. Nossa parede, ela é responsável por segurar a minha laje e o meu telhado que tá em cima de mim. Diferente do tradicional, que a gente tem o que? O pilar, a viga e a viga pega o telhado. Ou então a viga pega a laje de cima. No steel frame, a nossa parede é o nosso elemento estrutural. Mesma coisa, as treliças de laje, as tem cobertura. Então, o steel frame, ele pode fazer diversas soluções estruturais. Que vão aguentar o peso do telhado, que vão aguentar o peso da laje, e vão aguentar o peso do vento. Tudo isso. Já o Doraiool, não. Ele vai aguentar o quadro, o armário e a televisão. Entendeu a diferença? Né? De estrutural e vedação. Acho que ficou claro. Então, foi o segundo ponto que você precisava saber. E aí vai o terceiro ponto que as pessoas se confundem. O desenho do perfil também é muito parecido. Quando a gente fala de steel frame, a gente tem o quê? A gente tem o montante, que é o Czinho enrijecido. E a gente tem o Guia, que é só o C. No Doraiool, idem, a gente também tem as mesmas coisas. Só que esse desenho é adotado pela ideia da gente trabalhar com a chaca fina, da concepção. Tá certo? E por isso que as pessoas confundem. Mas não é a mesma coisa. Eu falei primeiro. Então, três pontos que vai terão diferentes. Primeiro, redação e estrutural. Depois, desenho do perfil. Depois, aço não é aço. Deu pra entender, né? Agora você nunca mais vai poder confundir Doraiool e Steel Frame. Isso por quê? Gente, se o montador falar pra você, diz que o desenho é diferente, diz que não dá não. Fala que aço não é aço. Isso é importante. E além dessas dicas, eu vou continuar tirando várias outras aqui na Central Steel Frame. E se você quiser estar sabendo sobre elas, se você quiser estar resolvendo problemas, se você tiver solicitações, se você tiver dúvidas, bota aqui nos comentários. Não deixe de dar curtida. Olha o joinha. E inscreva-se no canal. E não esqueça também de, quando se inscrever, ativar aqui o somente dessa solicitação. Fica ligado que a gente sempre vai ter vídeo por aqui. Te espero lá. Grandes beijos. E até a próxima Central Steel Frame. E se a próxima vez o montador falar pra vocês, de Doraio, aquele monte de Steel Frame também, tu dá-lhe um penteleco na cabeça, viu? Como fala, besteira, misericórdia, senhoras e senhores. Tchau.